Música Espera, aqui é Taxi Divulgações, entrando em parceria com o Jorginho da Academia Fox Um sorteio aí de dois pesos grátis, venha logo pra ficar bombado Música Música Aqui é o Faga Academia Fox, na Academia Fox tem musculação, flip dance, aeróbica, jump, tudo por 25 reais Música Vem participar aí do sorteio, vai ter dois meses grátis, viu Música Galera, então não perca tempo, o sorteio vai ter dois meses grátis pra ficar bombado aqui em Araruna City Música Vem pra Academia Fox Música Música Vem pra Academia Fox Música Vem pra Academia Fox Vem pra Academia Fox Vem pra Academia Fox Música